E aí galera do YouTube, e aí galera do canal Pongoncel, galera, eu tô com ele aqui de novo aí, o LG K40S galera, esse celular aqui tá dando esses bugs aí, travando tudo, você tá jogando Free Fire, ele trava aí, ou então ele apaga e não liga mais, então eu vou ensinar aí galera, o que você pode fazer aí pra recuperar seu aparelho. Galera, eu quero agradecer novamente aí, aqueles comentários positivos aí galera, que as pessoas que estão seguindo o Instagram lá, os brindes aí que estão me dando galera, os aplausos aí, aplausos aí de 20, 30 reais, eu não tô pedindo nada a você, pra você dar nada, mas obrigado a si mesmo de verdade galera. Galera, é o seguinte, esse aparelho aqui galera, ele tá funcionando normal, mas eu vou mostrar a vocês aí o que é que você deve fazer, pra poder, se no caso ele travar na sua mão galera, né, bom, se você tá jogando Free Fire, aí de repente ele trava, dá um bug doido aí, e aí ele não mexe pra nada, o que é que você vai fazer? Você vai forçar um desligamento dele, aí como é que você vai forçar um desligamento dele? Galera, repetindo, deixa aquele joinha de novo aí galera, pra fortalecer esse canal aí, né, aí ó, você vai fazer o seguinte, ele tá travado, você acabou de jogar Free Fire, né, deixa eu pedir pra um amigo botar assim, com o celular dele aqui, bota aqui meu amigo, só assim é, ó, ele tá aqui galera, ele tá jogando Free Fire aí, o que é que você vai fazer galera? Travou aí, segura o botão aqui galera, volume menos, e o de ligar, segura ele aí até apagar de vez aí, segura, segura aí, ele vai aparecer essa mensagem aí, segura, aí ó, aí você solta aí galera agora, então o procedimento é esse aí, outra coisa que acontece, eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, um vídeo que ele desliga e não liga mais galera, Vou deixar na descrição do vídeo, são dois procedimentos que eu tô preparando outro vídeo aí também, pra ajudar vocês no caso, se esse vídeo que vai aparecer nesse cardizinho aí não der certo, né galera? Então galera, o vídeo foi isso aí, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar vocês e é nóis, valeu! Tchau, tchau!